Fala, meus queridos e meus queridos, aqui é o professor Gustavo Henrique com mais uma aula de Projeto de Vida. Nessa nossa aula de hoje, vamos trabalhar um pouquinho mais sobre a ideia de metas, objetivos, planos e planejamento em si, tá? Então, por isso, o nome da aula de hoje é Para Onde Me Movo. E nessa aula também vamos fazer uma reflexão sobre a aula passada, que trabalhava muito essas ideias de objetivos e metas, e como devemos trabalhar e colocá-los em prática para a realização dos nossos sonhos. Agora, sem mais delonga, me acompanhe na leitura do slide. Objetivos da nossa aula. Avaliar o contexto e as metas que pretendo alcançar, a fim de facilitar a construção do Projeto de Vida. E elaborar um projeto com metas, objetivos, cronograma e ações. Nessa aula, estamos visando colocar em prática o que foi nos ensinado até o momento, e como é importante sair do campo só do desejo ou do campo voltado para ideal, para imaginário ou para o pensamento. E colocar agora em prática. A questão da prática da execução é essencial, já que nisso vai trabalhar também o seu lado motivacional e a sua determinação para a realização dos seus objetivos. E quando estamos falando em metas, coloque inicialmente metas que você pode alcançar. Lembre-se, mantenha o pé no chão. As metas é aquilo que você pode fazer nesse momento, nessa condição, na situação que você encontra. Quando estamos falando de objetivos, são o que você quer alcançar, o que você quer conseguir e possuir. Então, os objetivos são sonhos realizados. O cronograma é justamente o que você vai colocar para se cobrar, seria o relógio em si. Você vai colocar atividades ou metas para fazer em quais horas, quanto tempo, em que dia, é semanal, é anual ou não. Certo? E as ações são justamente as estratégias que você vai estar desenvolvendo, o que você vai colocar ali em ação para realizar as suas metas. Que tipo de planejamento, de trabalho, de economia, de desenvolvimento que você vai fazer para as suas metas serem executadas. Vamos pensar. Me acompanhe aqui na leitura do slide. Na aula anterior, refletimos sobre o que nos move, colocamos nossos desejos no papel e fomos questionados a pensar sobre quais são as metas para atingirmos os nossos objetivos. Você conseguiu descrever as metas necessárias para a sua jornada? Então, aqui nós estamos retirando agora do papel e pretendemos colocar em prática. Porém, vocês precisam saber o que é meta. Porque as metas são primordiais para o alcance do objetivo desejado. Metas nos ajudam a não tirar o foco do nosso caminho. Um projeto de vida bem planejado conta com metas e objetivos bem definidos. Lembrando, as metas são aquilo que você colocou no papel inicialmente como planos, tarefas, execuções de ações para a realização do seu objetivo. Isso é uma meta. Aqui você está montando uma estratégia. Você já está fazendo o seu planejamento. Essas metas são as etapas que você vai colocar mediante todas as ações que você vai fazer para a realização do seu sonho, o objetivo. E nisso, temos a primeira atividade aqui. O que você está fazendo agora para realizar os seus sonhos? Então, toda vez que você for realizar um seu sonho, você tem que ter um desenvolvimento ético, você precisa ter o planejamento, você precisa manter o foco, precisa ter garra. Porque sempre vai ter conflitos, vai ter dificuldades e vai ter situações que você não vai conseguir o que imaginava ou desejava. Mas existe sempre um amanhã. Existem sempre outras oportunidades. Não se esqueça disso. Muitos dos nossos planos, mesmo que eles resultem em algo não esperado, isso não é motivo para você desistir. Já que o planejamento pode ser volátil, ele pode ser modificado para atender aquela necessidade que você se encontra atualmente. Então, essa flexibilização é necessária. Não somente no seu planejamento, mas na sua vida. Então, seja sempre flexível mediante as circunstâncias que você se encontra ou aos resultados que a sua ação acaba provocando. Me acompanhe aqui na leitura. Todas as pessoas têm pelo menos algum sonho na vida. Conseguir um bom emprego, abrir o próprio negócio, viajar pelo mundo, ganhar muito dinheiro e ter uma vida saudável. Como é possível transformar esses sonhos em realidade? Então, colocamos aqui ao lado uma imagem que contém 10 tópicos para vocês relacionados a essas possibilidades de transformação do sonho em realidade. A primeira é a primeira é a ética. Faça o que é certo, não o que é fácil. A segunda é o planejamento. Que para realizar coisas grandes, comece pequeno. A terceira é o foco. Aprenda a dizer não. A quarta é garra. Parou de ventar, comece a remar. A quinta é a criatividade. Não tenha medo de errar, nem de rir dos seus erros. A sexta é a vontade. Sua melhor desculpa não pode ser mais forte que seu desejo. A sétima é efetividade. Não basta iniciativa. Também é preciso ter a acabativa. A oitava é produtividade. Se você acha que o tempo voa, trate de ser piloto. A nona é superação. Desafie-se um pouco mais a cada dia. E a décima é a vida. Para todo game over, existe um play again. Ou seja, para toda perda que você tem, existe um tentar de novo, um recomeçar. Isso tudo são características constantes que são necessárias para serem aplicadas na nossa vida. Então, todos esses tópicos, em algum momento, vamos aplicá-los na nossa vida. Ou se não, todos eles ao mesmo tempo. O importante aqui é que você entenda, sempre existe a possibilidade de recomeçar. Mesmo perante algum erro, tenta te refletir. O que fez aquilo dar errado? Por que deu errado? Então, vá para a cama, dormir, antes de pensar. O que eu poderia ter feito no meu dia, hoje, de diferente, que ia me trazer mais resultados? O que eu poderia ter feito para ter sanado determinado erro? Isso vai te desenvolver cada vez mais as suas experiências. Porque caso você se encontre numa situação semelhante, você vai ter uma tomada de ação mais assertiva. Você vai saber lidar com aquele problema. E o mais importante também, sempre tenha garra, foco e vontade. Não espere isso dos outros. Espere de você mesmo. Desenvolva isso em você. Porque muitas das vezes, os outros não vão te motivar. Não podem comprar a sua ideia porque você não consegue mesmo se projetar. E sem mencionar que você não vai estar todo dia alegre, tão bem. Nem tudo vai acontecer da forma que você desejou o dia todo. Para isso, você precisa ter força de vontade e garra para superar essas adversidades, esses obstáculos e até mesmo os conflitos que vão surgir deles. E toda a sua ação e a ação que você faz, ela não diz somente sobre você, mas ela traz impactos, seja positivo ou negativo, na vida dos outros. Então, ter uma visão ética sobre o seu comportamento e suas tomadas de decisões é essencial. Não só na sua vida pessoal, mas também nela voltada para o profissional e também voltada para a contribuição que você tem e faz para a sua própria sociedade. Agora, eu quero que você reflita comigo sobre essa atividade. Me acompanhe aqui. Refletindo sobre você. Faça a autoavaliação no caderno do estudante. Então, temos as questões e pontuações. Embaixo, vem as questões, como você se avalia enquanto a pessoa ética, como está seu planejamento para alcançar seus objetivos, como está o seu lado criativo ou criativa, como está sua capacidade para decidir sobre suas vontades ou escolhas e como está a sua produtividade. Nelas, você vai marcar. De 0 a 4 significa regular. De 5 a 7 é bom. De 8 a 10 é ótimo. Então, em cada uma dessas questões, você vai utilizar essas marcações, certo? Observando. Muitas pessoas não conseguem realizar os seus sonhos. Galera, por que muitas pessoas não conseguem realizar os seus sonhos? Porque estão esperando que outros os façam, porque só ficam no planejamento e não vão para a ação. Lembrando, o planejamento é essencial, mas ele também precisa ser executado. Tem alguns que nem chegam a planejar, só ficam no sonho mesmo, no imaginário, no mundo da fantasia. Se você quer que o seu sonho se realize, você deve planejar, você deve criar metas. Dessas metas, você vai colocar num cronograma e levar para as ações. Se você não faz isso, então, você está se auto-sabotando, já que você tem um objetivo. Esse seu objetivo vai trazer um melhoramento na sua condição de vida. Esse melhoramento vai ser um trampolim para você conseguir mais coisas, para você realizar outros projetos, para você melhorar suas condições de vida particular ou até mesmo profissional, para você desenvolver também melhores condições de vida, seja para a sua família, certo? Continuando, a partir da sua auto-avaliação, quais são seus pontos fortes e quais pontos você precisa melhorar? É importante ter essa auto-reflexão. Então, no projeto de vida, a auto-reflexão sempre vai ser utilizada em todas as séries, porque nós estamos nos mudando constantemente, estamos nos transformando e buscando sempre uma evolução, principalmente vocês nessa fase de adolescência, no qual sempre tem conflitos com o seu lado emocional, sentimentos, e com o seu lado voltado para o racional. E isso vai criando em você caráter, vai criando em você a sua identidade. Então, é algo normal, certo? A partir disso, reflita, seja honesto consigo mesmo e tente colocar todo o seu planejamento em ação. A partir disso, eu quero que vocês criem um mapa. Esse mapa que iremos discutir agora sobre o projeto de vida. Então, temos a atividade 2. Não ter um plano de vida é como viajar sem um mapa, sem saber onde está indo. As metas e os objetivos representam seu destino, onde você quer chegar ou estar daqui um, dois ou mais anos. Durante as aulas passadas, refletimos sobre o projeto de vida, quem somos e os caminhos que estamos percorrendo nessa trajetória. Agora vamos criar um projeto de vida. Então, eu quero que você escreva num papel. Qual é o seu sonho? A partir desse seu sonho, você vai definir metas. O que você pode fazer para conseguir realizar esse sonho? As metas, lembrem-se, são etapas. O que você pode fazer hoje, amanhã, daqui a um mês? Quais são as ações que você vai ter nisso? Ações é que você vai juntar mais dinheiro, você vai diminuir seus gastos, você vai fazer um curso profissionalizante, você vai investir esse seu dinheiro em alguma bolsa de valores. Está vendo? Isso tudo são ações. Então, através da meta, eu defini o que eu vou fazer essa semana, esse mês ou até mesmo esse ano. A partir dessa meta, eu coloco ações. Como eu vou me comportar para atingir o objetivo. No final de todas essas metas que eu fui criando, lembrando, sempre de forma diária ou semanal, verifique se você está seguindo as metas. No final, você observa se você concluiu todas as metas e se todo esse trabalho que você fez já é possível de realizar o seu objetivo. Por exemplo, eu quero chegar no mês das férias e viajar. O que eu estou fazendo agora para poder viajar? Quais são as ações que eu estou tomando para viajar? Eu pesquisei sobre preços de viagens? Eu fiz uma referência? Não, vou fazer isso. Vou pesquisar os preços de viagem. Vou pesquisar o clima também do local. Se vai estar chovendo naquele dia ou sol. Quais são as melhores rotas de passeio turístico ou de economia que eu posso ter? Vou ter uma noção de quantidade de dinheiro que eu preciso para realizar essa viagem. Vou diminuir os meus gastos. Outras ações. Diminuição de gastos. Vou juntar dinheiro, colocar numa poupança para que eu possa retirar nesse mês. A partir de tudo isso, diariamente ou mensalmente, eu vou retirar o quê? Uma quantidade X. Eu vou avaliar. Quanto que eu preciso de retirar mensalmente ou diariamente do meu dinheiro para colocar na poupança, para que no final eu consiga ter aquela viagem tão sonhada sem me preocupar com os gastos. Certo? Está vendo que tudo isso eu fiz um planejamento e eu comecei a colocar em prática, a fazer as ações. Chegou no mês das férias, eu tenho tudo aquilo que eu esperei, que eu imaginei, que eu planejei. Ou até mais. A partir disso, eu vou viajar. Vou concluir o meu objetivo. Assim, eu tive um projeto meu de vida relacionado a uma viagem que eu queria fazer. Coloquei tudo em prática e realizei esse meu sonho. Certo? A partir de agora, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Me acompanhe na leitura. Eu quero que você responda no seu caderno e que você faça esse quadrante. Minha meta é... Então, qual é a sua meta? Vamos partir só de uma pelo momento. Não precisa ser várias. Vamos fazer de pouco a pouco. Qual é a sua meta agora? O que você vai fazer para a realização dessa sua meta? Essas suas ações vão ser diárias, mensais ou semanais. ou até mesmo anuais. Quando você vai começar? Vai começar hoje, ao término dessa aula, ou amanhã? Ou daqui uma semana? Ou daqui um mês? Ou daqui um ano? Como você vai fazer isso? A partir disso, você vai colocar suas ações e os seus planejamentos. O que você precisa fazer? Que ações você precisa mudar? Que tipo de comportamento você precisa ter? Que gastos você deve cortar? Que estratégias vou usar para não falhar? Tente imaginar quais são os problemas que podem acontecer com você ou os conflitos que podem surgir quando você está realizando esse seu projeto. Tente ter um plano B e um plano C. Quais seriam as suas abordagens emergenciais? Você já analisou tudo o que é necessário para a realização desse seu objetivo, desse seu sonho? Como no caso eu referi para vocês sobre a viagem. Eu analisei todos os gastos, eu analisei a quantidade de dinheiro necessária, eu analisei o preço da hospedagem, da viagem, eu analisei se ia estar em um mês de chuva ou de sol. Certo? Então tudo isso foram estratégias que eu estava buscando para não falhar, para não passar dificuldades. É um exemplo que eu estou dando para vocês. Então, faça sua meta agora, a partir daqui vamos ter o seu planejamento e eu espero que você comece a colocar em prática o quanto antes. Caso sua meta seja também para as férias ou para o final do ano, lembre-se de postar depois no seu Instagram e me marcar e falando Professor, aqui ó, realizei o meu projeto de vida, realizei esse meu sonho. Lembra aquela meta que eu tinha? Consegui realizar ela nesse mês, nesse período, nesse ano. Certo? Estou aguardando e espero que vocês tenham sucesso. Agora temos a atividade 3 referente à música do Titãs, Enquanto Houver Sol. Pare para refletir um pouco sobre o título da música. Por que Enquanto Houver Sol? Enquanto estamos vivos, temos muitas oportunidades. Temos as possibilidades. Conseguimos resolver os problemas. Então, não é por conta de um primeiro fracasso ou de um erro que você teve que você vai abandonar tudo. A nossa vida é movida também por esperança. Só que essa esperança que temos, ela é necessária também que seja colocada em prática. Lembra da vontade? Você precisa ter vontade. Você precisa ter garra. Você precisa ter foco. Porque assim, a esperança não vira só a mera esperança. Ela se conclui. Ela vira em algo concreto. Ela pode ser também o desenvolvimento do seu legado. Ela é o seu objetivo realizado. Então, lembre-se, sempre tem um amanhã. Um amanhã que vai te dar novas possibilidades. Um amanhã que você vai ter mais chances. Um amanhã para você fazer a diferença. No término da aula, vocês vão ouvir a música. Fiquem atentos à letra, certo? E a partir disso, vocês vão fazer a atividade observando. Há sempre um novo dia, uma nova esperança para o caminho. Durante o projeto de vida, é possível recomeçar e se reinventar, sempre que houver mudanças. Se conhecer para alcançar os seus objetivos é primordial. Entender para onde ir e traçar suas metas faz-se sempre necessário dentro do projeto de vida. Lembrando, estamos em constante mudança e o mundo à nossa volta também. Vai sempre ter algo que vai desencadear essas mudanças. Seja na nossa vida particular, seja em toda a sociedade. Seja por questões políticas, econômicas ou sociais em si. Ou até mesmo pessoais. O importante é você aprender com essa mudança, evoluir, desenvolver o seu caráter, desenvolver a sua comunidade. Lembrando, somos também exemplos para as futuras gerações. O projeto de vida, ele requer um mapa de seu caminho a ser seguido. Por quê? Quando você cria um mapa, você coloca esses planejamentos e começa a ter essas metas e cobranças, você mesmo, cobranças suas, não externas. Quando você mesmo se cobra e coloca o que é possível realizar, você está construindo a sua vida. Você está desenvolvendo a si mesmo. E aí, quando você desenvolve a si mesmo, você tem a capacidade não só de doar, mas também de fazer a diferença na vida dos outros. Você tem a capacidade de construir um lar e condições melhores para a sua futura família ou para si mesmo. Me acompanhe na leitura. Metas e objetivos são traçados a cada passo novo. Para onde você vai? O caminho que você segue é importante para onde você deseja estar daqui a alguns anos. Para não se perder nos caminhos, você precisa de metas. Para não se perder dentro de você mesmo, você precisa se conhecer. O autoconhecimento é importante porque ele vai diminuir as frustrações que temos e vamos entender melhor os nossos desejos, vontades e até mesmo responsabilidades. Porque muitos indivíduos da nossa sociedade, quando eles são frustrados, é porque eles estão em profissões que eles não queriam estar. Eles fizeram coisas que eles não queriam fazer, mas que eram necessidades de outras pessoas ou cobranças externas. Outros indivíduos acabaram te impondo aquele sonho, aquela vontade, não era algo seu. Ou você acaba se auto-sabotando, abandonando tudo só porque agiu por impulso e acabou se endividando ou perdendo algo que era mais precioso. Essas dicas e esses planejamentos funcionam até mesmo na sua carreira profissional, pessoal e familiar. Principalmente familiar, já que constantemente estamos planejando algo para fazer com a família, viajar, aproveitar cada vez mais momentos com eles ou conseguir coisas melhores que sejam também benéficas para eles. Então, tenha esse hábito de planejar, executar e tentar realizar os seus sonhos. Terminamos nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham refletido bastante. Tchau, tchau e até a próxima.